A exigência do cartão de vacinação em dia para entrar em alguns lugares começa a valer no dia 15 de setembro, dia 15 desse mês. Para quem ainda não entendeu muito bem como é que isso vai funcionar, a gente explica agora. A Prefeitura recuou e deu mais duas semanas para que o decreto da exigência do cartão de vacinação em dia comece a valer. Vários setores pediram para a Prefeitura adiar durante 15 dias a implementação desse passaporte da vacina. A gente entendeu que é um momento de adaptação mesmo, então a Secretaria de Saúde vai fazer uma série de ações educativas nesse período para informar como verificar o cartão de vacina. A partir de 15 de setembro, academias, piscinas, centros de treinamento e clubes vão passar a exigir comprovante de vacinação contra a Covid. Assim como vilas olímpicas, estádios, ginásios, cinemas, teatros, pontos turísticos, além de convenções e feiras. Bares, restaurantes, shoppings e supermercados estão de fora. Não vão exigir nada. A fiscalização vai ser por amostragem. O decreto já está valendo para quem fizer cirurgias eletivas em hospitais públicos e privados. E só começa a valer no fim do mês para os beneficiários do cartão Família Carioca. Para comprovar a vacinação, é preciso apresentar a caderneta de imunização ou o comprovante virtual, disponível no aplicativo ConnectSUS, que é gratuito. O app está disponível em celulares como Android ou iOS. Para acessar, tem que ter uma conta no portal gov.br, que reúne diferentes serviços do governo federal. Ao se conectar, é só tocar em vacinas, em seguida carteira de vacinação digital. Se preferir, você pode imprimir o documento ou baixar o PDF para ter direto no celular. Vale a caderneta impressa, vale a caderneta de certificados internacionais, vale cadernetas de institutos de pesquisa clínica, de pessoas que tomaram a vacina para a pesquisa clínica e também vale o print do ConnectSUS. Quem comprar ingressos para o Museu do Amanhã vai receber um aviso. Para os ingressos, a partir do dia 15 de setembro, o visitante, ao adquiri-los no site, receberá uma mensagem informando sobre a necessidade de apresentação do comprovante de vacinação. Para os ingressos que já foram adquiridos, esses visitantes receberão uma mensagem. No Centro Cultural Banco do Brasil, haverá uma barreira na entrada. O visitante, na porta do CCBB, para poder entrar no prédio, vai também precisar mostrar a comprovação de que fez a vacina. Essa academia, aqui na Zona Sul do Rio, já está pedindo aos alunos que apresentem um comprovante de vacinação contra a Covid-19. A rede, que tem 23 unidades na capital, vai armazenar as informações dos clientes em um sistema. As duas próximas semanas vão ser de adaptação. A gente está trabalhando firme com o time de TI, de marketing, para principalmente notificar todos os clientes, todo mundo ter 100% da carteira da vacinação e tentando otimizar a vida do cliente para não atrapalhar a experiência dele. A roleta da academia não vai liberar o acesso do aluno que não comprovar a imunização. Esse cliente comemora a medida. Eu acho extremamente necessário todo mundo que esteja fazendo atividade física utilizar a máscara e se vacinarem também nesse momento.